Caríssimo Dom Vicente, arcebispo emérito de Belém, sacerdotes presentes, de forma especial saúdo Padre Ramos e nele os Padres Barnabitas, nesse dia que é dedicado a Santo Antônio Maria Zacaria, saúdo com muito carinho todas as pessoas que trabalham conosco na Fundação Nazaré de Comunicação, uma obra maravilhosa que é construída pela graça de Deus que nos inspira e a sua providência que se manifesta em tantas pessoas e instituições que nos acompanham, que são apoio, parceria, amizade, justamente porque os meios de comunicação da arquidiocese, graças a Deus, tem a aceitação, a compreensão, a valorização de toda a sociedade é um privilégio para nós termos em nossa igreja de Belém e devemos isso de forma muito especial Dom Vicente Zico, essa riqueza dos meios de comunicação, a sua lucidez na época acompanhada por então auxiliar Dom Carlos Vecelete, nós temos este privilégio de ser uma das poucas arquidioceses que tem este conjunto de meios de comunicação, Deus sabe quanta luta para levar toda esta obra adiante e Deus sabe o quanto ele encontra as suas formas para fazermos caminhar, não somos perfeitos, temos muito a fazer, muito a melhorar, afinal de contas o nosso ponto de chegada, a nossa meta é que o evangelho chegue até os confins da terra, é óbvio que temos muito a fazer em extensão, mas também em intensidade, os membros do conselho curador, as nossas diretorias, todas as pessoas envolvidas conosco, sabem quanta luta e ao mesmo tempo quanto idealismo se encontra presente em todo esse trabalho dos meios de comunicação de nossa arquidiocese, temos uma paixão, é a paixão de levar a boa nova do evangelho, é a paixão de inspirar a vida humana com os princípios do cristianismo, uma mensagem que está no número dessa semana do nosso jornal Voz de Nazaré, eu escrevi que são 100 anos de palavra, 100 anos de palavras e poder dizer com santo orgulho, que o nosso jornal nunca se prestou a espalhar a maldade, a destruir, a estragar a vida de quem quer que seja Deus seja louvado pela ideia do padre Florencio de Boá, Barnabita e por todos os Barnabitas que ajudaram levaram adiante com tantas outras pessoas durante tantos anos este jornal, Deus seja louvado por aquelas pessoas que hoje nos ajudam a construir esse meio de comunicação, que orgulho santo se a gente colocasse todos os números, mas nos vários formatos e estilos poder dizer que nunca, nunca a mentira entrou neste meio de comunicação, nunca agradeçamos juntos a Deus, porque isso foi possível e possível por causa da sua graça que nos acompanha e hoje temos a satisfação de dar graças a nosso Senhor no centenário do nosso jornal e dar graças no dia de Santo Antônio Maria e a Zacaria. Hoje me vinha, quando a gente falava de 100 anos, eu fico pensando neste homem, filho de uma família de ótima formação cristã e também de recursos, médico aos 22 anos, aos 28 era sacerdote não é que em princípio tivesse este projeto do sacerdócio, foi por orientação de seu confessor, diretor espiritual mas mesmo antes, ele já tinha feito um compromisso de uma vida casta, que era do conhecimento de sua mãe torna-se sacerdote, revelações extraordinárias que superaram toda a teologia estudada quando no dia de sua ordenação teve uma lucidez imensa a respeito do mistério da redenção operado pela cruz de Cristo da presença real de Jesus na Eucaristia da importância da palavra de Deus um homem que se empenhou com os meios do seu tempo em espalhar, anunciar a palavra do Senhor um homem zeloso que aqueles que o acompanhavam e se tornaram seus discípulos insistia na grande e irrecusável tarefa da santidade de serem pessoas segundo o coração de Deus olhando para o modelo de São Paulo apóstolo 22 anos 28 anos aos 37 ele morreu todos nós podemos sentir uma santa vergonha porque a boa parte das pessoas que estão aqui tem mais do que 37 anos eu também e um homem que preencheu a sua vida com a palavra de Deus com o desejo de santidade com a Eucaristia com a adoração justamente porque já na sua infância ele descobriu esse tesouro abraçou o reino de Deus totalmente como essa criança a que se refere o Evangelho e abraçou tudo isso no mistério da cruz de Cristo como o apóstolo São Paulo que dizia não conhecer outra coisa senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado queridos irmãos e irmãs nós temos como diz a carta aos hebreus aliás lembrada em muitas partes na encíclica que foi lançada hoje pelo Papa Francisco Lumen Fide a luz da fé a carta aos hebreus fala que nós temos uma nuvem de testemunhas testemunhas de fé não só um Santo Antônio Maria Zacarias não só um padre de Boa não só todas as pessoas que durante esses anos contribuíram e ajudaram a construir o nosso jornal Voz de Nazaré mas todos nós todos somos chamados a mesma estrada de santidade e perfeição a saber escolher o melhor o definitivo em nossas vidas cada um segundo o seu estado de vida segundo a sua vocação as suas capacidades mas que ninguém seja uma pessoa que diminui as exigências Santo Antônio Maria Zacarias dizia que ele não queria que houvesse pessoas atrás dele que fossem relaxadas que diminuíssem a força da mensagem que nosso Senhor nos dê a graça de também nós buscarmos as coisas do alto como diz o próprio apóstolo São Paulo na força da Eucaristia que nós celebramos nesta noite que o Espírito Santo nos conduza e este Espírito de ação de graças esteja presente em nosso coração justamente porque celebramos a Eucaristia e a Eucaristia é a maior é a grande ação de graças que pode chegar ao Pai do céu porque é Jesus Cristo seu único filho passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal e de meditação a Eucaristia